Todo mundo tem o direito de defender suas ideias. Mas tem uma hora em que a gente precisa ser maior do que nós mesmos. Em que a gente precisa conversar, ir além das nossas opiniões. É isso que o Brasil está pedindo de todos nós. Grandeza. Grandeza para vencer os desafios e ampliar as nossas conquistas. A hora não é de defender as bandeiras que nos separam. É de reunir forças para fortalecer o Brasil. A hora não é de defender as bandeiras que nos separam.